Corê, corê, tudo bom com vocês? A Erika está aqui novamente, ela já é a staff permanente do canal junto com o Seixá, né? Por falar nesse cutem nosso podcast. Então ela veio pra gente falar hoje sobre como é lidar com a distância da família e também sobre morar no exterior, tipo o que que os nossos pais falaram, o que que eles acham da gente morar fora do Brasil. A Erika já morou nos Estados Unidos e agora é no Japão. Então acho que a gente vai começar falando um pouquinho sobre a questão de morar longe durante a universidade no Brasil mesmo e depois a questão de sair do país, né? Então vamos lá, tu fez a faculdade em Manaus também, né? Foi, eu morava 10 minutos na faculdade, na verdade, então era bem tranquilo nesse ponto. Eu morava uma hora, só que eu ia e voltava todo dia, é uma cidade que é 60 quilômetros de Pelotas, Rio Grande, né? Então eu ia e voltava todo dia porque eu queria morar junto com os meus pais. E aí depois, tá, na graduação eu fui pra Portugal, aí sim eu fiquei dois anos lá, quando eu tinha acho que 18, 19 anos, foi em 2010. E aí eu morava, aí foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, né? Então uma coisa que eu acho legal de falar, que eu repito em todos os vídeos, é que tu não precisa ir pra uma universidade grande pra ter sucesso. Tu pode fazer na tua própria cidade e ter um diferencial, iniciação científica, estágio e tudo mais. E eu acho também que, na minha opinião, né, que a família pra mim sempre foi muito importante no sentido de me dar apoio, me dar ajuda quando eu tivesse mal, ter alguém pra chorar as pitangas, telefonar. Não sei se contigo foi. Então, eu acho que, assim, o apoio da família é muito importante mesmo. Mas acho que tem os dois lados, né? Se você for morar sozinho, você obviamente vai crescer muito como pessoa. Mas essa ideia de que, ai, eu quero estudar em tal universidade, porque essa universidade é a melhor e aí só assim eu vou ter sucesso na minha vida, é complicado, porque no final das contas não adianta nada citar, sei lá, no ITA e reprovar em tudo. Entendeu? Por exemplo, não faz sentido. Se você estiver na sua universidade, na sua cidade, e você estiver tendo um desempenho bom, isso provavelmente vai ser muito mais benéfico do que você sair encerrando todas as matérias numa universidade grande, né? É que entrar na universidade, eu acho assim, eu vim da escola técnica, então já é uma escola que já é mais rígida, assim. Mas eu tenho amigos que vieram de escolas públicas que não são, é tipo, Cefete ou escola técnica. Então, eu acho que eles sentiram muito mais o baque da universidade, porque é muito mais difícil. Então, a adaptação, muitas vezes é difícil. Eu não tive tanto choque da adaptação no primeiro ano da faculdade, mas quando eu fui pra Portugal, eu senti muito, assim. Foi muito difícil pra mim o começo, porque eu acho que eu era muito nova, aí eu fui morar sozinha, aí eu tinha que cozinhar, eu tinha que ir no supermercado, eu tinha que limpar, eu tinha que fazer tudo e estudar. E era outro país, então eu acho que pra mim a adaptação lá foi muito difícil. E aí, no final do meu primeiro ano, que eu tava mal, assim, eu tava, todo mundo já sabe aqui que eu fiquei recuperação em 10 matérias, aí o meu pai foi pra lá e me ajudou muito. E aí, tipo, ele chegou pra ir de férias, aí um dia eu cheguei e chorei pra ele, falei, meu Deus, pai, eu vou rodar em tudo, vou perder aqui a minha bolsa, eu não consegui ficar nele. Ele falou, não, vamos, calma aí. Tipo, ele não fazia nada, ele só me ajudava a estudar, fazia o almoço, e eu acho que isso me ajudou, porque no final eu aprovei em tudo, e no segundo ano foi muito mais tranquilo pra mim, porque eu acho que era adaptação. Tipo, nos Estados Unidos tu foi também na graduação, né? Fui na graduação também, foi um baque muito grande, porque era daquela... Eu era do tipo de pessoa que não conseguia falar no telefone com alguém que eu não conhecia. Eu era muito tímida, morria de medo de falar alguma besteira, então tudo, tudo, tudo a minha mãe tava junto, tudo. Inclusive, quando eu fui tirar o visto em São Paulo, eu arrastei a minha mãe junto comigo pra São Paulo pra tirar o visto, sendo que ela não pôde entrar comigo no consulado, entendeu? Porque é só você. Então, pra mim foi um baque muito grande, mas acho que a sorte é que como eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, foi um grupo de brasileiros tudo pra lá, e a gente ficou tudo mesmo dormitório. Então, a gente se ajudou muito lá. Então, até brinco que a minha colega de quarto também era brasileira, ela virou minha mãe lá, porque ela que cuidava de mim. Ela que realmente, tipo, ela via a Erika, você não comeu direito. Erika, você tem que dormir. Erika, você tá, sei lá, três dias aqui sentada nesse quarto, vai lá pra fora tomar um sol. Então, pra mim, eu acho que eu tive essa vantagem no final das contas, porque talvez se eu tivesse ficado completamente sozinha, tivesse dado problema. E eu acho que uma coisa, agora que eu lembrei, é porque eu e a Erika, a gente era uma gêmea, separadas por um Brasil, né? Mas uma coisa que eu já vi que ela comentou sobre, quando ela morou nos Estados Unidos, que aconteceu comigo em Portugal, foi eu engordar muito. Tipo, isso daí foi uma coisa que eu acho que pesou bastante, porque assim, eu me mudei, e aí, eu não tinha uma alimentação normal. Eu comia muito, a pessoa vai falar, nossa, como tu engordou tanto? Comendo. Eu acho que não tinha outra opção, né? Não existe. Não é uma doença, não é tomar remédio. Claro que tem gente que engorda por esses fatores, mas no meu caso, não. Foi só comendo popagem. Porque eu não tinha controle, eu não sabia, tipo, cozinhar direito, eu não sabia direito o que fazia bem pra mim, o que não fazia, porque eu não tinha isso. Lá no Brasil, meu pai sempre cozinhou, eu ia no RU, tinha ali certinho, e lá em Portugal, é muito barato as bobagens, e tipo, aí tu, ah não, só essa bobagemzinha aqui, ah não, só isso aqui, e aí eu acho que é o psicológico da pessoa, que tá doente, porque tu tá num lugar diferente, aí tu começa a comer, aí tu, porque tu acha que tu te sente melhor, e eu acho que pode acontecer com muita gente, né? Entrar na faculdade e engordar muito, assim. Sim, sim. Eu tive, na verdade, pra mim foi, eu acho que justamente, os Estados Unidos também é outro lugar, que besteira é muito cara, comida saudável é muito, ou, besteira é muito barata, e comida saudável é muito cara, tipo, eu comia em refeitório, não tinha acesso à cozinha no meu dormitório, e o refeitório, basicamente, tinha, todo santo dia, batata frita, hambúrguer, pizza, tinha outras comidas também, mas às vezes você tá na pressa, é muito mais fácil pegar um pedaço de pizza, sair correndo pra fazer as coisas, então, é, eu engordei, tipo, 13 quilos nos Estados Unidos, e eu voltei, bem gordinha. Cara, eu engordei muito, eu perdi 24 quilos, tipo, e assim, só foi engordando, 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 e às vezes tu nem te dá conta, porque, porque não tem ninguém também pra falar, né, tipo, porque mãe é meio sincerona, né, é, tipo, a minha roommate, não ia falar que você tava comendo muita besteira, porque ela também comia, mas só que a minha roommate tem a, é um palito. Essas pessoas que comem e não engordam, deixa a gente muito triste. É, eu respiro e tô engordando. Mas tipo, eu pensei na comida. Mas então, eu acho que isso é um reflexo também, sei lá, que a gente não tá tão bem, eu acho que muita, e muita gente lá em Coimbra engordou durante a faculdade, muita, e que hoje no Brasil a pessoa tá muito mais magra, eu acho que também é uma coisa de morar fora, a pessoa acaba engordando um pouco, então assim, sobre a questão da faculdade, que eu, voltando na questão do Brasil, que eu sempre dou a dica pro pessoal, cara, se tu quer ir pra uma universidade maior, beleza, mas tenha certeza que a tua família, ou quem for, pagar a tua vida nesse lugar maior, tem as condições de te dar uma vida boa, assim, não assim com luxos, mas uma vida tranquila, que tu não tem que pensar o que tu vai comer no outro dia, se tu vai ter dinheiro pra pagar o aluguel, se tu vai ter dinheiro pro transporte, pro xerox, pro livro, porque senão tu tem que estudar, te preocupando, se tu vai ter o dinheiro de pagar, as tuas necessidades básicas, e mais o dinheiro de visitar a tua família, porque tem gente que eu sei que segue aqui no canal, que já me falou, que mora em cidade X, e só consegue ir pra casa uma vez no ano, eu, como eu, Gabriela, não acho legal eu poder visitar a minha família, morando no Brasil só uma vez no ano, entendeu? E os meus pais também nem teriam condições de me pagar em São Paulo, porque São Paulo é um lugar muito caro, e eu acho que com... quanto é pra viver em São Paulo? Muito caro. Caro. Mais caro que aqui, se eu vou piar. É, acho que São Paulo é mais caro que aqui, pode ser mesmo, mas vai se tu morar na Europa, até, nesses países tipo Portugal, Espanha, do que São Paulo, né? Então, e sobre a questão do exterior, né? Que o pessoal perguntou, eu fiz uma enquete lá no Instagram, de perguntas que eles queriam saber de mim, e a maior pergunta foi, o que teus pais falaram, quando tu decidiu ir pro exterior? Vai. Vaza. Vaza. Tchau. Tchau, tá esperando o quê? É, os meus pais, eu não sei, assim, por que que as pessoas têm essa curiosidade, talvez os pais delas falaram, nossa, ir pro exterior. Claro, tem sempre a preocupação, quando eu saí de casa, eu era nova, tipo, eu tinha 18 anos, eu sei que, claro, tem gente que saiu de casa muito mais cedo, mas pra mim, eu me considerava nova, e era tudo, assim, primeira vez morando sozinha, primeira vez sem os pais, tudo a primeira vez. E aí, eu achei, é engraçado, que no começo eu achava, nossa, vai ser, super legal, ficar sem meus pais, morar sozinha. Ah, mó chato. Tipo, cara, muito chato. A roupa não aparece limpa, a geladeira não enche sozinha, a conta não paga sozinha, o teu dinheiro só reduz, nunca sobe. É isso, é tipo assim, meus pais sempre foram incentivadores, então, quando eu falei que eu queria, ir pro exterior, antes de eu saber, dessa oportunidade, que eu fui, que era pelo, pelo programa chamado, PLI, da CAPS, é o anterior, é o Ciências Sem Fronteiras ainda, é, eu já tinha o pensamento, de ir pra fora, e meus pais tinham dito, olha, então, vamos ver se a gente tem condições, se dá pra trabalhar lá, vamos fazer um orçamento, e aí, do nada, surgiu a oportunidade do PLI, que eu morava em Portugal, eu ganhava uma bolsa, na época, de 600 euros por mês, e eles pagavam as propinas da universidade, então, uns 600 euros era pra aluguel, e tudo mais, e aí, os meus pais, quando souberam, falaram, nossa, tu tem que ir, é uma oportunidade única, vai, vai, quando eu fui fazer o doutorado, na França também, eles falaram, tem que ir, agora pro Japão também, meu pai falou, só não tinha um país mais perto, não, aí, eu brinco assim, pai, tu não mandou eu, eu crescer, e voar alto, pra longe, eu falei, mais longe que o Japão, não dá, porque aí, eu já fiz a volta, eu falei, pai, tu mandou eu chegar longe, eu cheguei no Japão, né, olha só, olha só, como é sua avó, filha, não sei, e tu, Erika, como é que é, teus pais te incentivaram, preocupados, como é que é? Ah, não, sempre incentivaram, na verdade, meu pai, desde sempre, fala dessa bolsa do Max, por exemplo, desde sempre, ele me fala dessa bolsa do Max, que eu podia tentar, só que a ideia dele, é que eu viesse fazer, a graduação, que não deu certo, por isso que eu vim pra posse, mas quando eu falei, do Ciências Sem Fronteiras, a minha mãe falou, ué, vai, se você conseguir, vai, assim, é claro que eu acho, que os dois ficaram preocupados, não tem jeito, tipo, ainda mais eu, que era, mãe, pelo amor de Deus, vamos lá, fazer um negócio do visto comigo, mas eu não vou poder, não, mas a senhora me espera lá fora, por favor. Cara, eu sempre quero que alguém vá junto, só você só vai ter lindo, não precisa fazer tudo, não vai chover, então, tipo, eu era desse tipo de pessoa, então, assim, a minha mãe, é claro que ela ficou preocupada, mas, é, o que ela sempre falou pra mim, é que ela não criou os filhos, pra ficar debaixo das asas, né, bem que ela queria, é, né, mas ela falou, eu criei pro mundo, e na verdade, a minha mãe falou que durante o tempo, até agora, né, que eu tô aqui no Japão, muita gente fala, ai, mas você não sente saudade? Ai, minha mãe vira que pergunta idiota, é claro que eu sinto saudade, é claro que eu sinto saudade, você pensa que é minha filha, sabe, mas, ai, como é que você deixa, eu vou fazer o que? Eu vou ficar segurando ela aqui, pra ela ficar triste, ou ela não conseguir fazer as coisas que ela quer? É. Então, acho que esse é o ponto, né, então, é claro que, aí que tá, não é que eles não se importam, eles se importam, eles sentem falta, mas, a gente tem que ver a nossa vida, né, então. É, sobre a saudade, eu falo, todo mundo que me conhece sabe, que eu falo o tempo todo com meus pais no WhatsApp, eu falo com eles por vídeo, por voz, falo com a minha avó, falo com meus tios, meu irmão, todo mundo, a gente tem grupo no WhatsApp e tal, telefono, e eu, eu acho assim, uma coisa que é importante falar pro pessoal que mora longe da sua família, é assim, gente, sempre avisem as pessoas onde vocês estão indo, o que que vocês estão fazendo, não achem que é porque vocês estão morando em outro país, que vocês vão ficar dois dias sem dar notícias, e uma coisa legal de falar, assim, importante, é que as pessoas não estão tentando controlar a tua vida, elas não são preocupadas, tipo os meus pais, eu sempre falo, tô indo lá na casa da Erika, ah, a gente tá indo no restaurante tal, tô indo viajar pra tal lugar, tô indo não sei o que, porque cara, eu moro sozinha aqui no Japão, entendeu? Se acontece alguma coisa contigo. se acontece alguma coisa, assim, e aí eu nunca dou notícias, eu sempre falo, aí de repente eu passo um, dois dias sem falar com a pessoa, a minha mãe vai pensar, poxa, onde é que ela tá, né, o que que tá acontecendo, e é importante vocês falarem, porque às vezes a gente não pensa, é meio inconsequente, né, aí tem umas ideias, como diz a minha avó, a ideia de jirico, que é umas ideias malucas, aí acontece uma coisa ruim, entendeu, já, cara, já aconteceu gente, em Portugal, da pessoa entrar num carro de um estranho, não me pergunte porquê, e tá lá na Espanha, a pessoa, tipo, meio bêbada, numa festa, entrou num carro de um estranho, aí quando se deu conta, tava, tipo, na Espanha, porque Portugal e Espanha é muito perto, aí tu fica, meu, o que que, tipo, o que que aconteceu? Ou a pessoa some dois dias, ah, não, é que eu fui na casa, não sei o que, tô num outro país, aí tu fica, como assim, sabe, então eu acho importante você sempre, avisar onde vocês estão indo, não tem contato com a família, mas avisa um amigo, avisa alguém pra, pra, não, dê o seu whereabouts, né, fale pra alguém onde você tá, né. Ah, e não fica aquelas dicas de mãe, né, não entra em carro de estranho, não vai na casa de estranho, não deixa as pessoas que tu não sabe entrar na tua casa. Eu acho que é uma coisa que o pessoal também tem que entender, você tá morando aqui sozinho, mano, você tem que, você tá tu e tu, tu não vai ter mãe nem pai pra chegar, ai mãe, tô perdida, me vem buscar, não tem mais isso, né, então tem que realmente tomar muito cuidado, se puder avisar sempre. eu, na verdade, eu não converso muito com a minha mãe, assim, sempre, sempre, até porque ela é muito ocupada, mas, sempre que dá, acho que é válido chegar e dar um oi, e, 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 a gente tem internet, porque assim, o meu pai, ele foi pro Brasil com 25 anos, eu vim pro Japão com 25 anos, é, parece até, não foi, não foi programado, mas foi como aconteceu, e ele, se ele quisesse falar com os meus avós, por exemplo, ele tinha que mandar uma carta, que sabe Deus quando que ia chegar, e se ia chegar, ainda tinha que esperar a resposta, sabe Deus se ia chegar, então assim, meu pai, ele não teve a oportunidade de, de entrar muito em contato com os meus avós, eles ficaram aqui no Japão, e é isso, é, eu não, ele não fala muito, eu não sei se ele sentiu isso ou não, mas, até onde eu sei, meu pai só conseguiu falar por telefone, com a família dele, umas duas vezes, desde que foi pro Brasil, que complicado, então, aí assim, a gente agora com toda essa, né, tecnologia na nossa mão, a gente tem o WhatsApp, manda mensagem, chegou lá instantâneo, a pessoa já sabe, você consegue ligar, se você quiser, se quiser mandar carta, eu sempre mando cartões postais pra minha família, então aproveita, que você consegue manter esse contato, né. É, eu acho isso, e a maioria dos pais só vai querer que vocês, tipo, sejam felizes, consigam conquistar muitas coisas, então, se tu tem o sonho de morar no exterior, e teus pais falam algo do tipo, não, não dá, ou não vai, o que eu sempre digo é, conversar, entendeu, tu já teve o teu tempo de pensar que tu quer ir pro exterior, talvez tu tenha um pai e uma mãe muito protetor, que não querem que tu saia de casa, mas aí vai da pessoa, senta, conversa, explica, se tu conseguiu uma bolsa, fala, olha, vocês não vão precisar pagar, vai ser tudo pago, vai ser assim, vai ser assado, eu vou entrar legalmente no país, eu vou tirar o visto, vou fazer isso, é porque é importante, porque às vezes os pais dizem não, porque eles não conhecem as oportunidades, que existem, então tipo, quando eu decidi pela primeira vez ir pra Portugal, contei pros meus pais, falei que ia ter uma bolsa, que outros brasileiros iam, que a gente ia na universidade de Coimbra, que era um programa assim, que durava tantos meses, que tá, tá, tipo, foi toda uma explicação, pra eles também absorverem a ideia, e aceitarem, porque não adianta tu brigar, e depois quebrar a cara, porque daí também, se você for contra a vontade deles, você simplesmente vai tá, fechando os, digamos assim, você já vai ter, vai quebrar o contato de forma, ruim com essa família, né, indo pro exterior, e aí dependendo, eu não sei, acho que isso não é bom pra ninguém, não é, conversa, eu sempre falo, gente conversa, passam, as minhas dicas são sempre, façam uma apresentação de slides, expliquem os motivos e tal, e aí, se é saudade, a gente fala, pelo whatsapp, então, telefone, cartão postal, carta, e meus pais nunca foram contra, porque eu acho que muita gente ficou curiosa, pra saber se eles tinham sido contra alguma vez, nunca, 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 e eles sempre dizem que, quanto mais coisas eu conseguir conquistar, mais felizes eles vão ficar, e se eu quiser morar em outros países, tá tudo bem, se eu quiser voltar pro Brasil, tá tudo bem também, que eu sempre vou ter minha casa lá, e é isso, acho que, sobre morar no exterior, não é sempre fácil, mas aí a gente acha amigos, irmãs gêmeas, e irmãs gêmeas, e bom, espero que vocês tenham gostado, vão lá no canal da Erika, se inscrevam, compartilhem, deixem o like, se eu tenho podcast de panoramas, e até a próxima, tchau, 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 tchau.